A Deção Nascimento abriu seu próprio negócio e como a maioria dos brasileiros busca ampliá-lo visando uma margem maior de lucratividade. Para entender melhor sobre as possibilidades das linhas de financiamentos das instituições financeiras, ele se inscreveu na oficina de crédito do SEBRAE, iniciativa esta disponível na exposição agropecuária de Teixeira de Freitas. A dificuldade do microempreendedor de justamente crescer no seu segmento é justamente a dificuldade do crédito, porque com recurso próprio é muito difícil. Então, se a gente paga imposto, acho que é lógico que o governo também invista no microempreendedor e facilite as coisas. Neste ano, o SEBRAE e parceiros inovaram na programação e montaram no Parque de Exposições um stand de 400 metros quadrados para melhor atender os teixeirenses e visitantes. O SEBRAE, ano após ano, realizava a participação na exposição agropecuária, até por entender da sua importância, mas sempre com o stand, mostrando seus produtos e serviços também, trazendo consigo os projetos que são apoiados por ele, pelo próprio SEBRAE. Está conosco também as instituições, CDL, Associação Comercial, SimComércio, enfim. E trazendo essa novidade que é a nossa programação técnica. Os cuidados que os empreendedores precisam ter para adquirir o crédito. Muitas das vezes o crédito não é o principal problema dele. Precisa fazer uma melhor gestão de estoque, precisa controlar a inadimplência. A oficina de crédito é uma das 12 oficinas oferecidas pelo SEBRAE na 31ª Exposição Agropecuária de Teixeira de Preitas. Para participar, o público só teve que trazer de casa 1 kg de alimento não perecível, que posteriormente todo o material arrecadado será destinado às entidades carentes.